A santa paz de Deus aí a todos, meu nome é Jairo Silva, mais uma aula aqui para vocês, vamos pintar essa pera e a folha, e antes disso, eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês, a mensagem de hoje que Deus me trouxe, foi o trecho de um hino da congregação cristã no Brasil, que é a igreja com a qual eu sirvo a Deus nela. Então, Senhor Jesus, dai-nos força, dai-nos graça do céu, dai-nos paciência, Senhor, porque estamos nos tornando pessoas impacientes, com tantas tribulações, com tantas pedras nesse caminho turvo, mas, com toda a luta, vamos lutando, batalhando, e um dia herdaremos o reino do céu. Tenha fé em Deus, se pegue sempre com Jesus, e que Ele vai abençoar a sua vida, vai abrir uma porta se estiver fechado, vai aliviar o peso da sua cruz, tá certo? Se você carrega essa cruz, acha que está carregando sem Jesus, saiba que Jesus vai segurar a sua cruz, vai aliviar esse peso, tá bom? Deus abençoe, vamos aqui para mais uma aula, uma aula bem legal, bem rápida. Pessoal, fiz aqui um esfumado com caque, com a broxinha, peguei o caque, fiz um leve esfumado. Fiz uma peira verde e uma nesse tom amarelado. Eu vou fazer essa aqui no tom amarelado, mas vou dar a dica de como fazer essa verde, tá? Vou intercalando as duas. Qual eu pinto primeiro? A folha ou a peira? Você aí de casa. Eu pinto primeiro o elemento que está por baixo. Por quê? A folha ocasiona uma leve sombra. Olha aqui a sombra, ó. Projeta uma sombra na peira. Essa também recebe essa sombra dessa peira que está em cima. Então, o que você pode fazer? Você vai colher primeiro informações. Pego aqui com lápis 6B, lápis 6B. Colher a informação dessa sombra. Marcar a sombra. Qual mais informação eu vou colher, professor? Essa parte do bumbum da peira. A gente marca. E outra coisa. As perinhas, elas têm um pescoço. Elas têm uma entrada aqui, tá bom? Ainda vou colher a volumetria. O ponto de luz onde está a parte mais gorda da minha peira. Pronto. Com essas informações, eu já começo a pôr a peira. Porque ela está por baixo da folha. Amarelo-limão. Amarelo-limão. Ó. Circulando. Não precisa você colocar nela toda. Coloca só aqui nessa parte. E um pouquinho aqui, ó. Está embaixo, mas aqui tem um voluminho. Tá bom? Que é esse volume aqui. E sempre dou um esfumado. Por que, professor, esse esfumado? Gente, as cores, elas têm de ficarem todas unidas. Não pode mostrar esse amarelo, o siena, entendeu? Tem de ser unido. Então, você esfuma para que a outra cor entre aqui unindo. Pronto. Coloquei o amarelo-limão. Vou dar uma luz que serve como volume. Que é a volumetria da peira, ó. Coloco aqui um pouquinho do branco. Um pouquinho aqui. E venho circular ela, ó. Olha lá. Você já vai percebendo que ela já ganhou o volume. Para não ficar aquilo reto no tecido. E agora, pronto. Você só vai pegar o ocre ouro. Anotem aí. O ocre ouro. Se você não tiver o ocre ouro, pode ser a cor melão. O ocre ouro ou melão. A gente vem aqui para essa amarela, a peira madura. Para a peira verde, você vai fazer essa mesma coisa. E vai vir com agora, no lugar do melão, você vem com o pistache. Tá? Você vem com o verde pistache. Como eu vou fazer ela madura, eu venho com o melão. Eu vou estar dando as cores das duas, tá? Aqui, quem for fazer ela verde, vem com o pistache. Quem for fazer ela madura, vem com o melão ou o ocre ouro. E aqui, gente, você vai unir essas cores. Olha o que eu falo. Não pode ficar essas divisas. Como, professor? Vá rindo, ó. Vem aqui dentro. Ó, por isso a gente suma, para que haja essa compactação. Olha lá. Olha o volume da peira. Entenderam? Então, vocês têm de aprender esse volume. Não é só pegar, tentar, que cor vai aí. Não, gente. Vocês têm de aprender as técnicas. Olha lá. Viram que ela já ficou o volume? Já ficou gordinha. Não ficou aquela peira reta. E o que é que a gente vai fazer agora? Dar mais um sobretom. Que é um tom mais escuro que esse. O que é que eu vou pegar? O siena natural ou fumê. Siena natural ou fumê. E venho. Pouca tinta. Ó. Faço meu leve contorno. Tiro sempre esse excesso. Tinta na ponta do pincel. Não precisa ser só de um lado. Ó. Tinta na ponta. E a gente tira um pouco do excesso. Já pego aqui e marco essa entradinha. Ó. E a gente vem alisando pra ir unindo as cores. Olha que linda ela vai ficando, né? Se for na verde, agora você vai vir com verde oliva. Se for pra verde, verde oliva. Venho aqui embaixo da folha fazer a marca da sombra. Tá vendo ali a marquinha da sombra? E fecho aqui o meu contorno. Que você vai fazer isso na outra, na verde, com o verde oliva. Olha lá que linda a pera ficou. Pera madura, né? E o que é que a gente faz? Se você quiser, é opcional. Quando eu digo opcional, é porque você pode fazer e você pode não fazer. Uma isquinha do sépia. Você vem aqui, ó. Fazer mais uma entradinha aqui. Só e sumando. Com o sépia, tá certo? E um pouquinho aqui embaixo. Deixa eu subir a tábua que ela tá descendo um pouquinho. Embaixo da folha, sombra. Pronto. Pego o pincel zero. Deixa eu pegar aqui o meu pincel zero. Um pouquinho do sépia. Você vem aqui. Foi um rapazinho que pediu pra pintar frutas aí. Eu tô trazendo essa pera. Esqueci o nome dele. É um jovenzinho que sempre me acompanha. Pessoal, não esquece de deixar aí o like, tá bom? Vamos aqui pra folhinha. De curtir o vídeo. Se puder compartilhar. Deus abençoe. Ó, verde pistache para essa folha. Gilberto. Sim, Gilberto. Quem pediu pra eu pintar frutas. Olha lá. Verde pistache nela toda. Pego agora um pouco do branco. no meio dela. E vou esfregar, varrer. Ó. Feito isso. Verde oliva. A gente vem em volta. Olha aí que legal. Pega o zero zero e você faz o restinho, os talinhos do dela. Ó. Ó. salinhos da folhinha. Ó. E aí o salinho da folhinha. Simples. pessoal. Pessoal. Faltou um pouquinho de brilho. Perceberam? Professor, como dá esse brilho? Esperei secar. Tá? Ainda tá secando. Vou fazer o talinho aqui enquanto ela finaliza de secar. Tá? Você aí espere ela secar. Vou pegar um pouquinho do sep, ó. Só pra finalizar esse talinho. E vou dar um toque de oliva também nele. Tá, ó. Vou colocar um pouquinho verde. Olha lá. E uma isca de branco ainda. Tá? Uma isquinha de branco fazendo círculos, ó. Pra que ele fique redondinho, ó. Fazendo meia volta pra que ele dê um efeito de arredondado. Olha que lindo esse talo, né? Pronto. Enquanto isso, aqui secou mais. Você espera secar bem. Você pega um pincel seco, pouquinho de branco, esfrega na sua mão ou no seu dedo e você vem, ó. Quando a pintura estiver seca, bem leve. Olha lá que brilho lindo dá na pintura. Se chama brilho seco. Fazer aqui. Pega uma ponta do branco, uma ponta do branco com a quina do pincel e a gente chega aqui de lado, ó. Deixa lá a pontinha de branco pra dar esse brilho seco. E tá aí a nossa aula. Na verde a mesma coisa, só vai trocar as cores pelo verde pistache, verde oliva e aqui um pouquinho do sépia. Tá bom? Olha lá a sombra da folha. Que legal. Sombra da outra folha. que Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado pela companhia. Até a nossa próxima aula. Curte aí, compartilha. Fiquem com Deus. Música Música Música